Acabei de falar sobre saquinhos de lixo cheio de bosta e tartaruga morta. E olha o que tem aqui. Uma aqui, outra ali. Olha lá meu amigo, você que é preguiçoso, não joga o lixo que o seu cachorrinho lindo produziu no lugar certo, olha o que pode acontecer. Tá aqui ó. Pode ir num tecido, pode ser que ela morreu de velha, ou porque foi atacada. Mas pode ser que tenha sido o seu saquinho de bosta que matou essa tartaruga. Põe o saquinho no lixo. Obrigado. Sessenta passos da lata de lixo. E tá certinho aqui ó, com plástico. Terracom fez o trabalho dela, a prefeitura tá pagando, tá tudo direitinho. Tudo bem companheiro? Vocês acham muito saquinho de lixo com cocô fora da lata do lixo? Isso é bastante. Olha, é um bairro de gente rica, né? Vergonha, né? Não adianta nada. É verdade, valeu querido. Obrigado, bom trabalho pra vocês. Obrigado. 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 E aí